Olá, minha querida amiga artesã! No vídeo de hoje vamos fazer essa caixinha. Ela é super legal porque ela é simples, fácil de fazer e podemos fazer com papéis A4, o que eu adoro. Gosto também do tamanho, ela é quadradinha, mede 13 por 13 centímetros e tem 4 centímetros de altura. Eu vou ensinar como fazer a caixinha à mão, mas para você que gosta de molde ou tem máquina de corte para cortar, eu fiz os arquivos, coloquei lá na lojinha e vou deixar o link para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo. Daí vocês pulam lá para a parte de montagem da caixinha. O vídeo está dividido em capítulos. Para fazer a caixinha eu separei duas folhas de papel A4. Essas são Color Plus de 180 gramas. Pode ser de 240 gramas também se você quiser uma caixinha mais firme. A cor que eu estou usando é chamada Pequim. Vou juntar as duas folhas e cortar em 21 centímetros. Isso me dará dois quadrados de 21 centímetros, já que é a largura do papel A4. Mas em um deles precisamos retirar 3 milímetros de dois lados. Essa vai ser a base da caixinha. Vamos pegar ambos os quadrados e vincar a 4 centímetros da borda de todos os lados. Agora vamos fazer as abas de colagem cortando os quadradinhos dos cantos e cortando as quinas do papel. Para fazer as abas de colagem como a gente já está acostumado. Vamos fazer isso em ambos os papéis. Ao final, o seu molde deve estar com esse aspecto. E agora vamos dobrar em todos os vincos do molde. Agora é só passar cola nas abas e montar a caixinha. Facinho, facinho, né? Faça a mesma coisa com outro módulo e você tem a caixinha pronta, com base e tampa. Para continuar a prática, eu vou colar apenas um papel estampado na tampa. Eu cortei um quadrado de 12 centímetros. Geralmente eu gosto de papéis com estampas básicas e simples. É só para pôr um recorte em cima e o recorte se destacar. Mas dessa vez, vamos escolher um papel com mais motivos. Como esses dois. Para você que quer fazer igual, eu peguei esse papel dessa coleção aqui, chamada Natal Encantado. Também tem uns recortes para enfeitar. Eu vou pegar um deles. E também tem uns cards, que eu não vou usar agora. E esse papel aqui, eu peguei da coleção chamada Natal Vintage. Ela também tem uns recortes para você enfeitar os seus projetos. Eu vou pegar alguns deles também. Mas lá na lojinha tem um monte de coleções para você escolher qual você prefere, ok? Espero que estejam gostando das coleções. Agora eu vou envolver a caixinha com um laço. Eu estou usando a técnica que expliquei nesse vídeo aqui, para fazer um laço bonitinho. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição. Lá no kit tem várias opções de recortes. Eu acabei escolhendo alguns aqui. Mas eu acho que eu vou ficar com esse daqui. E vou colocar um vermelhinho embaixo, que é para destacar um pouco mais. E para cortar esse vermelhinho, eu usei esse furador aqui, ó. Que é de 1,5 polegada. Corta um círculo de 3,8 centímetros. Eu vou passar cola, então, no recorte. Colar no círculo vermelho. Eu vou colocar um pedacinho de fita banana. Daquela, uma Vonder. Que eu já mostrei em outros vídeos. Ela é um pouco mais baixinha que a fita banana tradicional. E vou colar aqui logo embaixo do lacinho. Vou fazer a mesma coisa com a outra caixinha. Eu fiquei em dúvida se eu colocava a tagzinha vermelha ou a tagzinha branca. Eu acho que eu vou ficar com a branca, para combinar um pouquinho mais com o lacinho. Então, eu vou colar primeiro o papel branco aqui na tagzinha. E a tagzinha eu vou colar com a fita banana. Ah, a fita banana é essa aqui, ó. É da marca Vonder. E daí a pessoa pode desatar o nó para abrir a caixinha. Ou ela pode deslizar a fita para o lado, para cima. E tá aí. Tá aí uma caixinha com o tamanho legal. Super facinha de fazer. Vamos fazer também? Se você fizer, não se esqueça de me marcar que eu quero ver. Combinado? Semana que vem, vamos fazer um cartão para pôr dinheiro? Meus afiliados adoram ganhar dinheirinho com o presente. Vamos fazer comigo? Então, se inscreva no canal para a gente se ver na semana que vem. Beijinho!